Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre os controles da Stealth. Se você tá afim de comprar um novo controle de PS4 ou Xbox, ou até mesmo entrar no mundo competitivo dos jogos, eu recomendo demais os controles personalizados da Stealth. E usando meu cupom de desconto Vagabos, vocês estarão ganhando desconto na compra do seu controle, ok? Se você se interessou, acesse o link da descrição do site deles, eu tenho certeza que você vai curtir. Mas enfim, rapaziada, o primeiro assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre objetos no mapa que fazem referência ao Lamação Nebuloso. Eu não sei se vocês lembram, quem começou a jogar a partir da quinta temporada não vai lembrar. O Lamação Nebuloso ficava na área de deserto do mapa, né, que está atualmente no jogo. Ele ficou da primeira até a quarta temporada, era uma parte muito grande do mapa. E bom, mano, essa imagem foi publicada no Reddit pelo usuário Hetsondogs. Olhem só a comparação que ele fez. Dois objetos estão no mapa nessa temporada e são exatamente idênticos ao objeto que tinham lá na quarta temporada no Lamação Nebuloso. O primeiro deles é um trailer, que é digamos que coisa de cinema, né, cinematográfica, que tinha no antigo Lamação, também set de filme e tudo mais. E também o helicóptero, que agora se encontra perto do vulcão e ele ficava lá no antigo Lamação Nebuloso, também, né, fazendo parte de cenas de filme. Então muita gente está comentando que o Lamação pode retornar no mapa no futuro do jogo. Quem sabe na próxima temporada ou depois ainda, esse é apenas o início, né, dessa teoria. Mas eu não sei, mano, eu acredito que são apenas coisas que eles estão reciclando do antigo mapa, tá ligado? Por exemplo, esse trailer, esse helicóptero, já estavam nos arquivos do jogo e eu acho que eles apenas estão colocando eles, né, para reaproveitar essas texturas. Mas pode ser também que indique, né, o retorno do Lamação Nebuloso e outras partes antigas do mapa, quem sabe. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês acham que o Lamação vai retornar no mapa ou outras áreas do mapa antigas também podem voltar, como, por exemplo, bobinas traiçoeiras ou até mesmo aquelas fábricas que ficavam perto de via do varejo que todo mundo gostava. Mas vale lembrar, mano, que no final da temporada passada, teve um negócio de pergunta e resposta para a Epic Games. E um usuário tinha perguntado se a Epic, né, poderia colocar locais antigos no mapa de volta. E eles responderam que essa ideia nunca foi descartada. Então será, mano, que eles estão pensando em trazer locais antigos no mapa de volta? Enfim, eu quero saber o que vocês acham a respeito disso. E bom, outro assunto bem legal que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre o modo espectador. Eu falei sobre isso em um vídeo passado, mas olhem só, mano, o Leaker Vest Blast, ele acabou vazando esse futuro modo espectador já dentro do Fortnite e Battle Royale depois dessa última atualização do patch 8.1. Eu não sei como os Leakers conseguem entrar e descobrir isso, mas enfim, vale lembrar, mano, que a mesma coisa aconteceu com o sistema de presentes antes dele ter sido lançado. Os Leakers vazaram como ele iria funcionar e logo depois ele foi lançado exatamente funcionando do mesmo jeito, tá? E olhem só, mano, como vai funcionar o futuro modo espectador. Dá pra ver que tem a opção ali embaixo, né, perto de partida customizada. Quando você clica, aparecem duas opções. A opção de você entrar numa partida de um amigo ou entrar num jogo, tipo num jogo aleatório, tá ligado? E quando você clica na opção de partida de amigo, vai aparecer a lista de amigos. E isso eu achei muito interessante. Porque, tipo assim, mano, você vai poder entrar na partida de um amigo e expectar todo mundo que está nela? Eu acho que não, né, porque ia ser totalmente injusto. Imagina, você está lá jogando uma partida solo, o cara entra no modo espectador, começa a ver onde estão os inimigos e vai te avisando, tá ligado? Eu acho que isso não vai funcionar direito, eu acho que só funciona para expectar o seu amigo. E na outra opção de você entrar numa partida aleatória, você tem que colocar o ID da partida, que é aquele número gigante pequenininho que aparece lá em cima da tela, ou embaixo, geralmente, quando você está jogando uma partida, ok? Mas apenas isso foi vazado desse futuro modo espectador. E, pelo que parece, ele está muito perto de ser lançado. E esse modo espectador tem tudo para ser um grande avanço e uma parada muito boa. Por exemplo, você está lá esperando o seu amigo no lobby, tá ligado? Acabar uma partida, você fica lá esperando o holograma dele, sabe? Só que você não está afim de ficar esperando. Você pega e expecta a partida dele, assim você se distrai um pouco, tá ligado? Mas isso tem que ser justo. Como eu disse antes, se você conseguir ter lá os outros jogadores na partida do seu amigo, vai ser muito injusto, porque você vai passar cal para seu amigo, certo? Então, eu espero que quando esse modo espectador for lançado, a Epic Games balanceie da melhor forma possível. Mas, um negócio muito bom no modo espectador é principalmente nas partidas competitivas. Imagina, está tendo lá um campeonato de Fortnite, e você consegue entrar na partida colocando o ID dela, que eu espero que eles podem disponibilizar nos futuros campeonatos, já com esse modo disponível, e você consegue ter lá os melhores jogadores do mundo aí na partida competitiva. Isso vai ser um grande avanço, uma parada muito boa para o jogo, mas, como eu disse, eu espero que eles balanceiem da melhor forma possível, e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, e tomara que eles lancem esse modo o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que vai ser uma parada muito boa para o jogo. Mas, enfim, rapaziada, continuando o assunto aqui falando sobre vazamentos, outra parada que foi encontrada no outro arquivo do jogo, são os desafios da semana 4. Lembrando que eles apenas foram vazados, e é bem provável que alguns desses desafios sejam alterados até a próxima quinta-feira, no dia 21 de março, no dia que eles serão lançados. Enfim, o primeiro desafio é para você vasculhar por tesouros enterrados, dois tesouros enterrados. No caso, acho que você tem que usar aquele item tesouro enterrado e desenterrar dois tesouros. Essa missão não é difícil, mas vai ser um pouco chatinha, já que às vezes você demora para encontrar um maldito tesouro que dropa vários loots lendários. O segundo desafio é para você se lançar através de estruturas com o canhão pirata. No total, 25 estruturas. Eu acho que você tem que entrar no canhão pirata e quebrar 25 estruturas se arremessando dele. Outro desafio é para você eliminar oponentes com itens com mira e itens com supressor. Aqui não diz que precisa ser na mesma partida, então vai ser bem fácil. Outro desafio é para você eliminar oponentes na Aldeia Alegre ou Parque Agradável. 10 oponentes! Eu achei muito oponente, eu não sei se realmente será esse o desafio, porque é uma quantidade bem grande até, comparado com as outras semanas de desafios. E outro desafio possui 5 estágios. O estágio 1 é para você pousar em Torres Tortas. Estágio 2 pousar no Cruzamento da Sucata. Estágio 3 pousar em Via do Varejo. Estágio 4 na Aldeia Alegre. E o quinto e último estágio é para você pousar no Parque Agradável. Essa missão, né, geralmente tem quase toda semana. Outro desafio é para você viver mais que 90 oponentes em uma única partida. Então, basicamente, você tem que ficar, né, em top 10 numa partida solo ou numa partida dupla, né, enfim. E o último desafio vazado é para você usar a bola do hamster em 5 partidas diferentes. O novo veículo, né, que foi adicionado nessa última semana. Mas, como eu disse antes, esses desafios serão somente lançados na próxima quinta-feira, dia 21, e nem sempre todos eles podem estar corretos. Pode ser que até lá, né, alguns deles sejam alterados. Mas, caso você esteja muito afim já de fazer os próximos desafios semanais, já vai se preparando porque é bem possível que a maioria deles estejam corretos, ok? E, manos, outra parada interessante é sobre um novo local que você morre instantaneamente. Já teve esse bug lá naquele garfo e faca perto de campos satais, né, que você caía lá e morria na hora, e agora é um local perto do vulcão. Olhem só esse vídeo. Foi publicado no Reddit pelo usuário Sherys38, ele estava pegando loot ali naquele acampamento pirata do lado do vulcão, quando ele desceu ali pra baixo, né, com o novo veículo, ele morreu na hora, tá ligado? É um bug bem sinistro, então tome cuidado para não passar perto desse local, senão você vai morrer e vai tiltar na hora com certeza. Esse vídeo foi publicado apenas um dia atrás, então esse bug ainda está ativo no mapa, tome muito cuidado com isso, e eu espero que eles corrijam esses bugs o mais rápido possível, porque são bugs bem chatinhos. Como eu disse, já teve perto de campos fatais, teve também lá no bloco, tá ligado? Naquela tartaruga gigante de metal. Tenho certeza que os desavisados vão morrer passando ali, tá ligado? Mas você que está assistindo esse vídeo, tá ligado, tá esperto e não vai morrer por conta desse bug. Pelo menos, eu espero isso, né? E avise seu amigo, né? Para de ficar sabendo desse bug, para ele não tiltar, né? Morrendo por conta desse erro estúpido. E rapaziada, outro assunto que eu quero falar aqui no vídeo de hoje é sobre o modo dominação na discoteca. Recentemente, eles fizeram algumas alterações nesse modo por tempo limitado. Olhem só o que um membro da Epic Games colocou lá no Reddit. E aí, pessoal? Fizemos algumas pequenas alterações no modo dominação na discoteca. Reduzimos o tempo de respawn e reduzimos ligeiramente a altura em que você implanta a Asa Delta. Entre e pegue seu ritmo. Então, caso você goste e jogue bastante esse modo, fique ligado nessas mudanças. E foram mudanças muito boas, né? Porque aquele tempo de respawn realmente era muito desnecessário, muito grande. E agora também você pode, né? Colocar a sua Asa Delta mais perto do chão. Assim você cai mais rápido e entra na guerra, né? Mais rápido, assim consegue mais kills também. O modo, com certeza, fica mais divertido. E por fim, rapaziada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é falando do item que apareceu na loja recentemente. Pra ser mais exato, o pet, né? O primeiro pet que foi lançado na loja que se chama Cleopatinha. Eu achei o nome desse pet bem legal, mas ele gerou muita polêmica, né? Ela, no caso, a gatinha, né? Porque, manos, esse pet custa mil V-Bucks. Só que a galera reclamou muito porque realmente é muito caro por apenas um pet. O pessoal também tava comentando que pets deverão ser exclusivos nos passes de batalha. E pelo jeito, manos, eles colocaram já pet na loja separado, mochila, envelopamentos. Eles vão colocar todos os itens na loja de itens do jogo. Esse foi apenas o primeiro pet e é óbvio, né? Que em breve teremos mais pets adicionados na loja. Tomara que nos próximos mascotes vendidos na loja eles coloquem um preço muito mais acessível, né? Porque a galera reclama muito sobre isso. Então, né? Tomara que eles façam essa mudança na próxima vez. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre esses objetos do Lamassal, né? Sendo encontrados no mapa. Se você acha que em breve locais antigos irão voltar no jogo e também sobre o modo espectador que pelo visto será lançado muito em breve. Se você acha que vai ser um grande avanço no jogo ou não deixem embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas novidades para eles ficarem ligados no novo local que mata instantaneamente e também aquele seu amigo que adora resolver os desafios do passe de batalha para ele ficar sabendo os desafios antecipados aí da próxima semana. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!